Fala aí, Glorinha! Jaca Perls aqui no Roblox E, gente, quem não for inscrito no canal Se inscreva e deixe o like E, gente, hoje eu vou fazer um vídeo Que é um pouco diferente no canal Porque eu já vi vários comentários me falando Pra fazer um vídeo explicando como Que eu faço essa camisetinha Então é isso que eu vou fazer hoje Então deixe o like, se inscreve com as minhas Bora lá mostrar, gente Pronto, gente, estou aqui no Google Aí daí você vem aqui, ó, pesquisa Quer dizer, você vem aqui no Google, né? Peraí Deve ser pesquisa aqui É... PIXRL Editor Assim, ó PIXRL Editor Aqui, ó Entendeu? Entendeu? Daí você clica aqui Aí daí você vem aqui, ó, gente Bom, eu vou clicar aqui Pra mostrar como que faz, gente Bom, aí daí aparece essa partezinha aqui Só que daí você pula e vem direto aqui, gente Bom, eu estou mostrando essa partezinha aqui Porque eu não sei como que funciona essa Então, é Então eu vou abrir aqui no PIXRL Aí daí eu venho aqui, ó Abrir imagem Aí daí eu já peguei uma basezinha aqui, gente Que essa base aqui estava... Estava procurando uma bonitinha Só que daí Como eu já criei uma pastazinha aqui, gente Eu já tenho algumas Eu peguei essa basezinha bem aqui E, gente Caso você queira pegar uma outra base, gente Você vem aqui, ó Pesquisa no Google Template, ó Template Eu acho que é assim Aí daí... Template... Não, peraí Esqueci como que se escreve É... Template Roblox Alguma coisa assim, gente Daí vai aparecer alguma coisa, ó Essas coisinhas aqui, gente Daí eu vou... Daí você procura aqui Daí eu pesquisei Roblox Alguma coisa assim Que eu não lembro mais Mas aí eu cliquei aqui Aí daí eu procurei uma bonitinha Daí eu encontrei aquela Mas também vai ter outras aqui, gente Daí você clica na imagem E faz da onde? Por exemplo Cadê uma? Gear Daí eu vou pegar aqui, ó Vou procurar uma bonitinha Por exemplo, essa Como eu já tenho Eu cliquei aqui no botão esquerdo Direito do mouse Aí daí eu só venho a imagem como em uma pasta, gente Entendeu? Só que é pra PC, gente Eu não sei como que eu funciono de celular Porque eu não tenho Então vai ser de PC, gente Bom Mas agora que eu expliquei Como que você consegue uma basezinha E eu já tenho outra base Então eu vou fechar essa aba aqui Aí desse... Daí, gente Olha só uma dica, gente Provavelmente vai aparecer um negócio aqui Só que eu já esqueci como que eu fechei Então é Então, olha, gente Você vai perceber que Quando você fazer isso Vai passar aqui pro lado Só que você Vai ficar mais difícil, né, gente Mas olha só Bom E caso você queira voltar É só você clicar no Ctrl Z Que volta automaticamente, gente E caso você não saiba É só você clicar em aqui Editar Daí você vai ver Daí vai aparecer Mas ok, gente Bom, continuando aqui, gente Eu vou fazer um negócio Que você vem Aqui Você clica nesse maizinho aqui Imagem E você pega a sua base de novo Essa mesma base aqui Daí você clica em abrir, gente Bom Aí daí agora você vai perceber Que você Eita, né Não é aqui não, gente Peraí, peraí E você vem aqui em fundo Aí daí pronto, ó Tá vendo? Aí daí você não passa pra cá, gente Daí não fica aparecendo aqui Mas ok, gente Bom Eu tô aqui pintando aleatoriamente Só pra mostrar pra vocês Que eu não tô mais passando aqui pro lado, gente Mas ok Bom, deixa eu voltar tudo aqui E, gente Caso você queira fazer aquele Sabe Que nem a minha camiseta do Roblox, sabe Aquela que é até a metade do corpo, gente Bom Você pega essa ferramentazinha bem aqui E vem aqui Puxa aqui E pega mais ou menos aqui da metade Um pouco pra cima, gente Por exemplo, assim, ó Tá vendo? Tá vendo? Vocês tão vendo, né? Acho que tão vendo sim Mas ok, gente Bom Eu fiz isso, ó Esse quadrado aqui, gente Me impede de eu conseguir pintar aqui, ó Por exemplo Deixa eu pegar uma coisinha bonitinha, né Acho que eu vou pegar um Não, azul Talvez, não Ah, acho que eu vou ir de cor diferente Acho que eu vou ir de Vermelho? Ah, sei lá que cor Acho que eu vou pegar esse daqui, gente Eu vou pegar esse tomzinho aqui, né Sei lá por quê Mas tá aqui, ó, gente Ah, e caso você não saia Pra que que serve isso, gente Esses números, letras É pra você já pegar direitinho Já a cor exatamente assim, gente Caso você goste dessa cor aqui Que eu peguei aleatoriamente Deixa eu clicar em ok Ah, e gente Aqui, ó Se você clicar em X No teclado aqui, né Ou clicar aqui Você altera a cor Por exemplo, agora eu vou pintar preto, ó Tá vendo? Aí daí, mas se eu clicar no X Ou nessa setinha Eu vou pintar com essa cor, ó Viu? Bom, eu não gostei muito dessa cor aqui não Mas porque parece muito aquele tom de pele Sabe? Aquela corzinha Aquele bege que você usa na pele, eu acho Então eu vou trocar, gente Eu vou trocar Pera aí Então eu vou pegar esse... É, eu vou pegar essa cor aqui Tá estiloso Ou um verde Eu vou de verde Porque eu gosto de minha poder, gente Gosto de minha poderes Então eu vou de verde, gente Daí eu vou pegar aqui, ó E prontinho, gente Daí você fez a sua basezinha aqui Mas, gente Vamos supor que você quer fazer Uma camisetinha que, tipo Uma camiseta que você quer fazer manga Tipo, se você não quiser manga É só você não pintar essas partezinhas aqui Mas como você quer fazer aquela manga Não é a manga de comer, gente É a manga da camiseta, sabe? Então você vem aqui Passa o quadrado Ah, Júlia Por que você está usando o seu quadrado? Por quê, gente? Porque eu consigo fazer as linhas Retinho, gente E eu gosto de coisa reta Então eu faço assim Bom, gente Caso você queira fazer um quadrado Tipo Uma manga aqui da blusa Uma maior e outra menor que a outra, gente Bom, você pega aqui, ó Você pega esse quadrado Daí você pinta aqui certinho, né? Bonitinho E tal Daí você pinta aqui, ó Deixa eu pintar aqui, né, gente Peraí Pronto Aí daí vamos supor que você quer fazer Essa manga aqui Um pouco maior do que essa Daí você pega esse quadrado E puxa um pouquinho mais, gente Entendeu? Entendeu? Aí daí eu prontei, ó Peraí Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cima Porque senão vai ficar meio Meio estranho Peraí Peraí, gente Que julinha aqui não é muito boa em explicações Eu acho Mas ok Deixa eu vir aqui, ó Pronto Aqui, ó Ó Perfeitinho Perfeitamente calculado Entendeu? 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 Aí daí você pega aqui E passa um verdinho, gente Entendeu? Entendeu? Mas ok É... Essa linhazinha Essa linhazinha E aqui é a linhazinha Agora você quer salvar Ah, eu esqueci de falar um negócio Eu não vou... Ah, já sei, gente Já sei Peraí Bom, como eu quero mostrar título Eu vou colocar um pontinho assim Eita Nesse treco aqui não É... Esse daqui, ó Vou colocar esse pontinho aqui, gente E caso você esteja vendo Que está muito grande Está muito grande mesmo Você vem aqui em tamanho Olha, bem aqui, ó Gente Antes de exportar Deixa eu mostrar a coisa pra vocês, né? Direitinho Ó, tá vendo aqui exportar? Deve ser diminuir aqui o tamanho Ou se você quiser Só digitar Por exemplo Vou digitar 100 Pronto Daí tá gigante Daí eu posso digitar 10 Que tá muito pequeno Mas geralmente eu deixo no 12 ou 13 Tipo Pra não ficar um texto muito grande Pra camiseta Mas ok Continuando aqui, gente Eu vou pegar essa partezinha aqui, ó Meu Deus Sustinei Isso que eu quero fazer não É meio difícil, gente Olha, gente É difícil Então por isso que eu faço isso Eu aumento E... E sei lá, gente Eu coloco um pontinho aqui, talvez Ah não, peraí É Eita do céu, gente É difícil de mover Por quê? Porque o bagulho, gente Ele é difícil Então por isso que você tem que aumentar E quando você quer diminuir Você vem aqui Aos pouquinhos Diminui Faz assim, ó, gente Essa técnica aqui, ó Porque é difícil, gente É difícil de você mover Então eu faço isso, tá? E agora eu tô bagunçando Tudo que eu quero fazer Peraí, peraí, gente Peraí Aqui julgar confusões Peraí Aí, voltou normal Eu acho Daí eu quero digitar mais um texto aqui Peraí Peraí Eu vou digitar mais um texto aqui Eita, nois Peraí que eu deletei o ponto Eu não quero deletar o pontinho, não Deixa eu... Deixa eu escrever assim Deixar separado Clicar mais um pontinho Tipo, fazer uma estrelinha, gente Entendeu? Deixa eu colocar mais aqui Aqui Aí daí eu vou vir aqui E girar um pouco isso, ó Pronto Aí daí pronto Você fez assim Tá certo Você quer fazer assim, por exemplo Ah, gente E você também consegue exportar mais imagem Por exemplo Se você quer... Deixa eu pegar aqui Imagem Daí eu vou pegar aqui a estrelinha, gente Que tá aqui Daí eu pego aqui a estrela A minha estrelinha, gente Daí eu clico... Meu Deus do céu Só que é bem difícil Meu Deus do céu A DC tem que fazer o quê? A DC tem que jogar pra cá É difícil Olha só, gente Como que fica Peraí Peraí Que Julinha aqui é... Peraí Que é estrela giganorme, gente Daí você vem aqui Aos pouquinhos Só que sempre deixando Uma bordinha aqui Senão vai desaparecer Do universo Quer dizer Do universo aqui Da sua tela, né Porque senão Mas ok Deixa eu vir aqui Quase que eu faço Desaparecer essa estrela Então, né, gente Eu vou diminuindo daqui Aos pouquinhos Bem aos pouquinhos mesmo, gente Sempre deixando Uma bordinha pra fora Senão você vai ter que aumentar De novo a sua estrela E, gente Quando você for fazer isso, gente Diminuir E acertar certinho Tipo o tamanho e tal Você clica e segura Pra colocar aqui Na sua camiseta, tá? Porque Senão você Vai dar muito ruim Vai dar muito ruim E você vai ter que aumentar Tudo de novo Confia na Julinha Porque eu já tive que fazer isso Então, ó Prontinho Deixei a estrela Em um tamanho que eu quero Deixa eu girar um pouquinho Ela aqui Porque daí, ó Ó, prontinho Prontinho Deixei a estrela Bem aqui, ó Pronto Pronto Tá certo Pronto Eu já mostrei tudo O que tem que fazer Eu não sei pra que que serve isso Mas, é Focando aqui, gente Daí você já fez o fundo Você já colocou um texto Você já colocou a sua estrela Pronto Tudo certo Agora você vem aqui Em arquivo Exportar E aqui, né Você entrega aqui Daí você clica aqui Daí eu vou começar aqui Camisetas Roblox E colocar aqui Camiseta Eita, nois Gente, tá tudo errado Gente, calma Camisa É Tess Pronto Camisa Tess Mas ok Salvar Salvar Descer Pronto Salvou Descer O que que você faz Daí você vem aqui no Roblox Daí você vem aqui no Roblox No canal, né Já que vocês estão assistindo Esse show Esse tutorial, né Espero que esteja ajudando vocês Mas voltando aqui, gente Bom, vamos vir aqui Camisas E criar, gente Criar camisa Só que pra isso Você precisa de Roblox Mas Supondo que você já tem Bom, você clica aqui Em Upload Ah Quer dizer, gente Na verdade Você clica em upload Aí daí você pega Sua imagem Na sua pastinha Daí você coloca aqui Gente, entendeu Procurar aqui Por exemplo Aqui, peraí, gente Camiseta teste Aí daí você pega Sua base E abrir Daí Daí você faz o upload Daí você já tem Só que eu não sei Como que faz Pra colocar no grupo, gente Então Então é Pra você ter Sua camisetinha teste Você vai colocar aqui Ó, gente Mas aí, gente Mais pra frente Eu vou fazer um grupo Disponibilizando As suas camisetas Quer dizer As minhas camisetas Daí vocês conseguem Pegar as camisetas Camisetinhas Que vocês gostarem, gente Mas ok, gente Acho que esse foi o vídeo Eu já consegui explicar Bastante coisinha Caso você realmente Esteja com dúvida De como criar Mas ok, né, gente Bom Se inscreve Dá like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau